Seis linhas de ônibus começam a circular no novo terminal de integração Manuel Aguiar Menezes, o terminal dos mercados. Quem pega algumas dessas linhas de ônibus diariamente, afirma que essa mudança facilitará o trajeto. Pra mim está sendo ótimo, né? Porque eu trabalho na Francisco Porto e pra pegar 302 terminal é muito distante. E agora ficou bem confortável pra mim, porque aí eu só pego um pra cá e de cá pra casa. Além da Patrícia, que pega o ônibus da linha 704 e está sendo bastante beneficiada com essa parada aqui no terminal do mercado, os usuários que utilizam as linhas 705, 713, 716, 718 e 719 também serão beneficiados. Quem frequenta o terminal e utiliza mais de uma dessas linhas, também já percebeu que esse novo trajeto vai otimizar o tempo dos usuários. Com esse terminal novo, de fato, essa dinâmica do transporte público vai melhorar muito em Aracaju, porque por esse terminal, passam os que vão pra Barros Coqueiros, pra Nossa Senhora de Socorro. As seis linhas já faziam parte do sistema, mas ainda não eram integradas. As seis linhas que não tinham integração no nosso sistema, linhas de Nossa Senhora do Socorro, como por exemplo, da comunidade que atende o Guajará, Parque dos Faróis, Conjuntos Jardins, Sobrado, e linhas também de São Cristóvão, passam a integrar no nosso sistema, no novo terminal do mercado, dando mais qualidade pro usuário. Eram as seis linhas que faltavam pra 100% do sistema ter integração nos diversos terminais da nossa capital e região metropolitana.